Queridos amigos velejadores, é uma imensa alegria dizer que a classe Mini Transat participará da 46ª Semana de Vela Internacional de Ilha Bela, agradecer ao Yacht Club, à Prefeitura de Ilha Bela, ao patrocinador Mitsubishi Motors a realização desse grande evento. A classe Mini Transat participará com três veleiros, veleiro Chavante, do Comandante Márcio de Niterói, veleiro Dead O, do Comandante José Carlos de Santos e veleiro Jacaré, campeão em 2015 de Ilha Bela, com o Comandante Pedro Fucui. A classe Mini Transat é francesa, tem mais de 300 associados na França, aqui no Brasil já são 13 veleiros, barcos rápidos, seguros, velejam a mais de 18 nós, recorde em 24 horas mantidos de 14 nós, então é uma velejada realmente emocionante, esperamos que os três veleiros participantes tenham regatas disputadas e convidamos todos a conhecerem os barcos, será uma grande satisfação mostrar esses projetos bonitos. Um forte abraço, bom campeonato para todos!